Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho, enfim, com o vídeo da parca que eu estou devendo para vocês desde o ano passado, mas eu não esqueci e eu trouxe aqui para vocês com um molde grátis do 36 ao 56. Essa parca é muito simples de fazer e ela tem vários detalhes que deixam ela mais linda. Ela tem este recorte aqui, ela tem este detalhe aqui que vocês podem ver na manga, que é um galão. Tudo que eu usei nessa parca vocês encontram no site do Saia de Saia. Para fazer ela, o ideal é você usar uma sarja. Eu usei essa sarja acetinada lá do Saia de Saia, o galão que eles me enviaram também. Vocês encontram vários modelos, a sarja você também encontra várias cores, mas gente, essa cor aqui é super tendência, tá? Aqui na manga a gente usou o punho, colocamos botões na frente, tem essa parte aqui, olha, de franzir ela na cintura. Aqui na manga, aqui no ombro, nós também temos alguns detalhes. Eu vou virar para vocês verem as costas dela. Todo mundo vai conseguir fazer essa parca e está super tendência. Esqueci de falar do bolsinho que a gente também colocou. Este bolso você pode colocar tanto aqui quanto aqui na parte de cima. Eu optei só por colocar aqui na parte de baixo, mas aí fica a seu critério. Meninas, todos os materiais que eu usei, como eu disse, vocês encontram no site do Saia de Saia. Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação para você adquirir os tecidos e os aviamentos, tá certo? Então, se você quiser aprender a fazer esta parca super simples de fazer e linda, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bora fazer nossa parca, então, que eu prometi para vocês desde o ano passado, né? Mas eu sempre falo, eu tardo, mas não falo. Está aqui a parca, então. Já coloquei aqui o molde no meu tecido e vou cortando, tá? O molde está explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte. Depois que eu cortar, eu vou passar carbono, porque tem essas partes aqui, tá vendo? Onde a gente vai passar o cordão. Então, é preciso passar o carbono, tem a parte do bolso. Então, precisa passar o carbono, tá? Então, eu vou cortando aqui. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta. E aí, você pode cortar. Se você já tiver prática, já pode cortar direto. E aí, você pode cortar, já pode cortar. E aí, você pode começar quearf. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto